1, 2, 3 e já! Olá, galeria do canal! Tudo bem com vocês? Fala, galeria do canal! Então, meus amores, hoje a gente vai começar mais uma etapa do curso de maquiagem, tá? A sala tá vazia, eu vou mostrar pra vocês, hoje eu tô na sala acústica, porque as três primeiras aulas são teóricas e as meninas ainda não chegou, eu já arrumei toda a sala, vou dar um giro pra vocês verem, vendo as cadeiras tudo arrumadinha, com os papeizinhos, ó, tá vendo? Tudo bonitinho, tô arrumado pra elas irem e arrasar no curso, né, gente? Tô muito feliz, porque o curso foi um sucesso, tipo, em dois dias, assim, estourou a lista de inscrições e tá sendo maravilhoso, tô aprendendo bastante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem soma da mesa. Hoje a aula vai ser sobre momenclatura do rosto e aqui a gente também vai, hoje a gente vai aprender sobre pincéis, né, gente? Eu vou falar pra elas tudo sobre pincéis, sobre momenclatura do rosto, quais os tipos de rosto, quais os tipos de pele, essas coisas, hoje, as três primeiras aulas são mais teoria e depois elas vão pra prática. Agora é mais ou menos seis e meia e a sala já tá arrumada, ali tem o meu notebook, que eu edito, gravo vídeo, que faço tudo ali naquela coisa, sem ele a gente não vive, né? Sem o celular também a gente não vive. E é isso, gente, ó, tô com a pele bem iluminada, né, mas é por causa da luz, gente, olha só que poder essa luz. E tô muito ansiosa, então quando elas chegarem, aí eu gravo mais pra vocês, tá? Com elas, aqui, eu peço pra elas dar um oi pra vocês, tá? E essa é a nossa segunda fase do Beleza Renovada na Comunidade. Um beijo pra todas vocês e vamos que vamos, né, gente? Bye! Então, galera, hoje é a nossa terceira aula e a nossa aula é de make, preparação de pele, tá? Então, ó, já organizei as mesas aqui, tem os espelhos em cima, ali é a minha chamada, meu carregador que tá bagunçado, aqui tem a TV que a gente usa, né, pra fazer as demonstrações, e aqui tá a bagunça das make, né? Então, ali tem de tudo, tem pó, tem corretivo, tem blush, iluminador, bases, estão tudo lá atrás, então tem um pouquinho de cada coisa, eu meio que improvisei, coloquei aqui nessa estante, né, pra começar as meninas pegarem. Elas vão trazer as coisas delas, mas eu sempre trago as minhas pra gente dividir, né, pra quem não tem. Aí, em cima desse negócio aqui, eu coloquei os pincéis, então eles ficam todos aqui, pra elas poderem usar também, são todos meus, são tudo limpinho, e vamos que vamos, deixa eu dar um giro pra vocês na sala, essa aqui é uma sala acústica, então ela foi feita pra música, pro som não ecoar, então lá fora tá tendo atividade de aula sertaneja, tá tendo outras aulas, enfim, e daí a gente fecha a porta e a gente só escuta nós, tá bom? Então, olhem só, tá assim. Gente, olhem só as meninas aqui se maquiando, dá oi pro meu canal! Êêê, todo mundo, ó, tá miris! Mayara tá aqui, Mayara já é conhecida, meu gente. Pois é, hoje ela tá de ajudante. Olhem só, gente, a pele, eu quero ver o iluminador, vira aí, vira de lado. Adoro! A Fabiana também já tá toda, toda. A Ninha! Ó a Ninha, gente, batom mate, Mara, né? Milena, deixa eu ver como você tá. Hum, vermelho, azul, olha que lindas as meninas. Calma que a gente vai tirar. Olha, Mara! Gente, dá um oi aí! Dá um oi! Tamo chegando em 15 mil inscritos no canal, Mara! Olha aqui essa mesa, só mulher bonita, hein, gente! Dá um oi aí, meninas! Êêê! Deixa eu vir aqui desse lado também pra mostrar esse lado, né? Aqui as mulherada tudo bonita, a princesinha aqui sentada. Você não pode dormir se tá achando uma pesada? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau.